Alô de casa. E aí? Fala galera do integral TV, beleza? E aí maninha? E aí, como é que tá aqui? Bom demais. Bem-vindos. Tô pronto, já almocei. Vou só preparar o shake pra gente treinar. E aí galera, faz tempo que eu não falo com vocês, saudades. Vou atualizar vocês de como tá a vida, de como tá os planos. Mas por hora, vamos lá fazer o shake que a Fran tá me esperando pra ir treinar. É alto, é uma luta isso daqui. Quando a Rafa empurra lá pro fundo, eu fico com um sufoco. Quer que faz pezinho mesmo? Não, já foi. Então galera, tô meio sumidinha do canal, né? Vocês têm percebido? Daquelas não, nem percebi. Pô, sacanagem. Percebi, da última vez que eu te vi, a gente tava em Cancún. Nossa, é. Tô sumidinha do meu canal, pessoal. Tô sumidinha do canal do integral. Bom galera, vou fazer um shake aqui de iso de morango. Esse... O meu sabor favorito é o de cookies. Esse aqui é o do Rafa, isolado de morango. Sempre um pouquinho mais scoop, né? Sempre bem-vindo. Eu não coloco o cardo no meu shake, eu coloco só glutamina. Aí às vezes eu dou pra moça da cantina, a Adri, bater pra mim com fruta lá na academia. Nossa, é um shakezão monstro, né? Fica, fica gostoso. Foi. Vou pegar um pré-treino também. Ô, me fala uma parada. O que é esse tanto de livro que tá ali? Você começou a estudar de novo? Quanta fita? Nossa, Gui, tô lutando, viu? Eu sou formada há um tempinho. Vocês sabem, né, galera? Sou formada há um tempinho. E aí eu comecei a competir e, tipo, desencanei, assim, dessa área, sabe? Me foquei 100% no esporte. Tipo, eu e o Rafa, a gente acredita muito que esse é um esporte que exige muita dedicação. Da mesma forma que, do outro lado, ser advogado e prestar OAB também exige muita dedicação. Então, eu não ia conseguir conciliar os dois. Tipo, não é uma questão de não conseguir. Quando a gente quer, a gente consegue. É mais uma questão de, tipo, prioridade, sabe? Na época, a minha prioridade era competir e tudo mais. E aí, deixa eu só pegar o... Ah, você viveu o momento, né? É, Gui, tipo, tudo é fase, né? Uhum. Hoje de pré-treino eu vou tomar o VCA Energy, que é de latinha. Opa, isso, né? Ele já vem pronto, então, quebra um galhão. Quer ir indo pro carro que a Fran tá esperando e eu vou falando lá? Bora! A gente tá com um controle só, porque o Rafa tá dando o controle da nossa casa pra todo mundo. É Vita, é Robson... Aí eu tô só com o controle dividindo com ele. Ai, eu tô... Realmente atrasada. Então, galera aí, o que acontece? Vocês que já vem acompanhando aí o canal, meu canal pessoal e tal, viram que eu passei recentemente uma cirurgia. E aí essa cirurgia, por motivos de saúde e tal, me afastou das competições. Então, a parte boa, já vou adiantar, daqui a dois meses eu estaria liberada. Se tudo der certo, eu tenho mais um exame. Eu estaria liberada pra voltar a competir, tipo, tomar hormônios, essas coisas que vocês já sabem. Que eu já tô há um ano sem fazer. E aí, eu poderia voltar a competir. Só que eu aproveitei essa fase de tempo off, assim, da competição e de dedicação exclusiva ao esporte, pra poder me dedicar aos estudos. Então, foi o momento que eu me senti preparada, assim, sabe? Foi o momento que eu me senti preparada, porque desde que eu me formei, eu tinha aquela sensação de que, ah, eu fiz direito e tudo, mas não sei se é com isso que eu quero trabalhar e tal, não sei se é isso que eu quero seguir agora. Sou muito nova, acho que eu não passo credibilidade. Eu pensava assim. Aí, agora, que eu já tô mais velha e tenho uma cara de mulher séria. É, mais ou menos, né? Aí, eu falei, ah, cara, vou me dedicar, vou estudar. E, velho, estudar é tipo uma coisa que você se adapta também. Não adianta você fazer igual treino. Você fazer, ah, não gosto de treinar e vou lá pra academia, tipo, pagar horário. Não. Você tem que estudar querendo aprender, querendo ficar mais inteligente, querendo, tipo, seguir uma carreira, um objetivo. E aí, enfim, tudo muda. E aí, sei que agora eu tô estudando, no mínimo, seis horas por dia, tá puxado. Caraca. Aham. Porque eu tô fazendo um curso, tipo, que revê cinco anos de faculdade. Um momento. Então... Eu não posso responder isso no iPhone, mas você pode encontrar a informação no app Fitness. Não, Siri, não é com você. Sorry. Aí, você vai tomar um processo, viu, Siri? A menina aqui é advogada. Eu não te amei, Siri. Então, e aí... Nem lembro onde eu tava. Siri, mano, você pegou... Você vai fazer um estudo de cinco anos de faculdade. Ah, então. Aí, tipo, é um cursinho que relembra cinco anos de faculdade. Aham. E por ele ser online também, que não tá tendo aula presencial, o professor vai, tipo, passando a milhão a aula e você tem que ficar parando e abrindo livro e, tipo, relembrando e tal. Então, sei lá, um exemplo, três horas e meia de aula vira, tipo, seis horas. Ah. Então, eu tô nessa. E eu tenho um sério problema. Eu me sinto muito mais inteligente, não sei se tem alguém aí assim também, à noite. Tipo, mano, de manhã eu não sou ninguém. Qualquer, tipo, coisa séria que eu tenho que resolver de trabalho, reunião e tal, essas coisas, eu deixo tudo pra fazer à noite. E serve isso também pros estudos, sabe? Então, eu começo a estudar umas sete, aí todo dia eu termino, tipo, lá pra uma hora da manhã. Por aí, às vezes um pouco mais. Tipo, se eu não consigo começar sete, já aconteceu de eu terminar, tipo, quatro e pouco da manhã. E eu tô nessa, entendeu? Mas, assim, esses dias... Nossa, Gui, eu tô falando mais que a nega do Lake, hein, mano? Não, mas é bom, cara. O pessoal tem que saber atualizações. Então... Aí, esses dias eu tava pensando, cara, eu sei que, tipo, eu não posso começar a já pensar em competição agora, mas eu já posso começar a tentar fazer uma preparação light, assim, sabe? Só voltar no ritmo da dieta certinho e tal. Voltar no ritmo da dieta certinho, do treino e tal. E aí, eu tô com esses planos de já começar logo mais. Uma preparação meio... Meio... Como é que eu posso dizer? Recordar os momentos de palco? Não, não é nesse sentido. É tipo uma preparação meio light, assim, entendeu? Porque eu não vou poder, tipo, já chegar apavorando. Eu tenho que, né... Esperar meu médico me liberar e tudo, mas tô focada nisso. Treinar, eu já tô treinando benzão. Eu tô treinando com a Thaís, é minha personal. Treino com ela mais nos dias de perna e glúteo, que é o meu foco, né? Foco das wellness sempre. Mas, lógico, que eu não deixo de treinar braço. E aí, eu já tô treinando benzão. O que falta é, tipo, dieta mesmo, sabe? Porque não é que eu tô comendo sujão. Não tô comendo sujão, porque senão eu já estaria ficado muito gorda. Mas não pede. Mas, tipo... É, exatamente. Não tô pesando. Tenho refeição livre toda semana. Se eu tiver, sei lá, com a minha mãe, um exemplo. Se quiser comer alguma coisinha que eu gosto, eu como. Eu tô nessas. Então, eu tô com um índice de gordura altinho, até. Então, eu ia dar uma limpada na dieta e ver como é que fica. Entendeu? E hoje vamos fazer o que lá? E agora eu tô indo lá encontrar a Fran. A Fran tá sinistra, viu, galera? Caramba, a Fran tá sinistra. Ela vai pro Olímpia. E eu tenho certeza que ela vai representar a benzaça integral. Inclusive, ela tem grandes chances de sair de lá como campeã do Mister Olímpia. Então, eu tô indo lá. Ela tá, meu, a preparação super on. Vamos ver se eu consigo acompanhar, entendeu? Porque, como eu disse pra vocês, tô treinando bem. Mas, assim, é só na minha força de vontade, entendeu? É sem nenhum recurso extra. Eu tô suplementando bem, tô treinando bem. Só que, tipo, eu sei disso. Porque quando eu tô em preparação, só a pegada psicológica que você tá, de ir pro palco e tal, já faz você ter muito mais força no treino. Lógico que não no final, quando tá com pouca comida. Porque aí você fica bem fracão. E depois que você fez a cirurgia, eu lembro que você gostava muito de treinar pesado. Como é que tá hoje? Você já tem um pouco mais de liberdade pra fazer isso? Ou ainda você tá segurando um pouco? Antes de eu fazer a cirurgia, meu, é muito chato esse farol, velho. Puta, pra cacete. Eu tô aqui só agoniado também. E aí, vai parar ou não? Ah, não adianta só ela parar. Então, outro trouxa ali, eu tô falando palavrão xingando os outros vídeos. Então... Aí, tipo, logo que eu descobri que eu tava com aneurisma, eu não podia mais treinar pesado. E aí, até eu fazer a cirurgia. E aí, eu tava treinando, cara, fisioterapia. Mano, tinha dias que eu sonhei da academia chorando. Juro, velho. Porque é uma parada que eu faço há quase 15 anos. E treinar pesado sempre foi o que eu mais gostei. Então... Nossa, foi difícil demais. Tipo, eu não me sentia eu mesma. A galera, às vezes, vê uma fração, assim, do que a gente passa pelos vídeos. Mas... A vida real, às vezes, o bagulho é trash, viu? E aí, era o psicológico do medo e tal, da cirurgia. Do medo do que ia ser da minha vida. Tipo, toda situação, no contexto geral, quando você descobre uma coisa que é séria, né? E pra mim, treinar era a coisa que mais, tipo, me deixava feliz. E aí, eu não podia treinar. Então, foi uma... Foi... Foi pesado. Foi bem pesado. O psicológico deu uma gritada. Nossa, meu. Eu, tipo, sou uma pessoa... O Rafa sabe. Sempre positivo, assim. Eu sempre gosto de achar a solução nos problemas. Tipo, não fico focando no problema e tudo. Mas, dessa vez, eu vou falar que o meu psicológico foi a baladaço. Tipo, eu fiquei... Eu fiquei mal, assim. E aí, beleza. E aí, depois que eu operei, meu médico me liberou pra começar a treinar pesado. Depois de uns dois meses, três meses, assim. É... Não pesado, né? Até, tipo, explodir a cabeça, né? Mas... Mas... Treinar bem, já. E aí, eu comecei a treinar com a Thaís e agora eu tô treinando com ela. Tô vendo já um resultado legal. É lógico, né? Que... Que não seria a mesma coisa se eu estivesse em preparação, fazendo dieta 100%. Ou, tipo, com algum suporte hormonal e tudo mais. Porque eu me sinto... É... Fadigada, assim. Sabe? Eu recupero... Demoro um pouco mais pra recuperar do treino. E, tipo, o efeito anabólico não é o mesmo. Por conta da absorção dos nutrientes e tudo mais. Mas, assim. Eu tô fazendo o melhor que eu posso, sabe? Na lifestyle eu tô presente. Né? Exatamente. Tipo, eu tô... Eu me sinto, assim, uma atleta que tá parada, assim. Não me sinto, tipo, ex-atleta, entendeu? Só me sinto... Alguém que tá parada, assim, por um tempo e tal. E, ah, Gui, tudo são fases, né? Véi? Cê sabe. Tipo, às vezes a gente tá focado em uma coisa, às vezes outra. Exato. E todas essas coisas que a gente passa são sempre aprendizados. É verdade. Como diria Ayrton Senna, se você tiver fé e fizer com muita força de vontade e muito bem feito, um dia você chega lá. Exatamente. E esse agora é o meu foco 100% pra passar na OB. E você quer o quê? Ser, tipo, advogada, juíza, delegada? Não, Gui. Tipo, assim, eu ainda pretendo continuar trabalhando com o esporte. Mas, tipo, área de contratos, área empresarial. Eu e o Rafa, a gente lida muito com essas coisas. E aí, hoje seria mais pra dar um suporte na nossa carreira mesmo, sabe? Nos nossos negócios e tudo. Mas, com certeza, hoje, tipo, graças a Deus, eu e o Rafa já tenho uma experiência aí de contratos de patrocínio e alguns outros contratos. Então, eu poderia, com certeza, auxiliar outros atletas nisso. Mas, tipo... Para em consulting. É, mas, tipo, por enquanto, ainda eu tenho que passar na OB, entendeu? Aí, depois, já quero começar a fazer uma pós e tal. Eu peguei mó gosto por estudar de novo. E por aí vai. Não quero mais parar, sabe? E vamos que vamos, que eu já sangrei o ouvido da galera, entendeu? Encontrar a Fran, o Rafa também já foi pra academia. Que ia rolar um treinão hoje com o Horse. E mais uma pessoa que... Ela já foi anunciada no canal, né? Eu não sei. Eu acho que é o Superman, né? É, o Super. Não, o Super já foi anunciado faz alguns meses, filho. É ele, né? É. Mas ia fazer... Ah, não. Não é que ele não foi anunciado. Gente, sorry. É que ia ser, tipo, um treino de boas-vindas. Porque ele ainda não treinou com o Rafa. Exato, é. Não, eu errei aí na expressão. Então, partiu... Então, partiu o overall. Tchau. E aí, gente. Encontramos a Fran e a Ana, ela com essa carrasca do treino de hoje, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai rolar o quê? É quadríceps? É quadríceps. Exatamente. Fechou, galera. Vamos começar. E aí, Fran? Como é que tá a preparação? Todo vapor, né? Nossa, agora faltando oito semanas pro Mr. Olympia. Agora é a hora de começar a secar. Os treinos ficam mais difíceis. Menos comida. Mas tô bem feliz, assim. Bem feliz com o resultado do shape. Vem contente. Ah, com certeza, gente. Sério, vocês vão ver o shape da Fran treinando. Eu falei pra ela mostrar o shape. Ela falou que ainda acha que não tá pronta. Eu acho. Imagine, imagine. Imagina se não tá pronta, né? Mas eu entendo. Não, mas a Fran vai falar que vai ficar boa no palco, só. É. 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 Ah, é bem feita de atleta. Mas eu que tô vindo aqui pessoalmente, sei que daria pra ela mostrar o shape até uns dois meses atrás. Verdade. Beleza. E aí, estamos prontas a treinar já? Vamos começar? Vamos começar aqui, ó. A Ana parece boazinha, mas olha... Não, mas eu sou boazinha. Ela arranca o couro da gente aqui no treino, hein? Olha a Ana, vai com salvo. É. O que vamos fazer nesse primeiro exercício? Hoje a gente vai iniciar aqui com uma pré-exaustão aqui no quadríceps, né? Uma pré-ativação. Depois a gente vai lá pro rack, tá? Ela fala mansinho, né? Ela fala. Ela não tem nada a ver. Não, nada a ver. Não, nada a ver. Não, nada a ver. É. Vamos, vamos, vamos. Mais tempo, vamos. Mais tempo. Ó. Peraí, ó. O Fran, o que tá acontecendo aqui? É a primeira vez, então ela tá sendo leve? Como que é? Tá acontecendo? A Ká comendo bem pra caramba e a Ana querendo pegar leve com ela. Eu, que tô com a dieta restrita, é que quando eu não conheço a Ká, a Ana sabe da minha fase, entendeu? Aí a Ana abertou pra mim, Ká, posso colocar a mesma carga? Ela tá sendo gentil, obrigada, Ana. Não, não, não. Pode. Isso que eu quis dizer. Ana, agora eu já percebi que você... Olha, achei que você gostava de mim. Fala aí, ela que você limpa, né? Lógico. Claro, ela. Assim tá bom? Pode ficar, tá ótimo. Faça só um pouquinho mais. Ei Fran, como é que tá o coração aí de ansiedade? Meu Deus. Nossa. Agora, na verdade, é que a gente começa a sentir mais ansiedade, não vê a hora de chegar o dia. E assim, essa é a parte mais satisfatória, porque o corpo ele muda a cada dia, a cada estímulo. Agora a dieta tá bem apertada também. Então assim, tô muito feliz. Tá fazendo alguma coisa muito diferente que você não tava acostumada ou não? Agora tá segundo os planos mesmo? Na verdade, eu coloquei bastante coisa na minha rotina a mais. intensifiquei bem mais o LPF, tô fazendo mais cardio. Antes eu fazia uns 30, 40 minutos de cardio, agora tô fazendo uma hora todos os dias. Então são bastante coisas assim. Apesar de que a dieta, ela tá com pouca variedade de carboidratos, mas ainda tem uma quantidade boa. Então que nem nos treinos de perna eu ainda consigo vir aqui treinar pesado e tal. É isso. Tô chegando a hora. É isso aí. Uma máquina leve dessa eu da pede de boa, jura, fazer tipo 3 anilhas de 20. Eu já fiz, até 4 Mas eu já tenho vídeos Mas aqui, duas anilhas de 15 De cada lado já é só um pouco Mais um, vai Mais ou menos Mas a Fran conseguiu E ela disse que ia ser mais forte Então eu acho que dá pra colocar mais Essa máquina é muito pesada Não, essa máquina é pesada Ela é pesada E como você tem que arrancar ela de baixo, né? É bem pesada E sem falar, a gente tá treinando quadríceps Mas com essa amplitude, gente O glúteo frita também Essa máquina é muito boa É um toquinho Que você quase nem sente Ela não tá ali do lado Você quase nem sente, foi engraçado Mas você vai ver se eu tirar o dedinho Se você não fica lá embaixo É É quase que ele tem o dedinho Sim Vamos lá Nas primeiras eu vou deixar de novo Ok ok Vamos chants Vamos lá Está Godz E aí É É É Te ve first É É É É É É E aí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais três. É, mais! Boa, senhora! Mandou? Mandou bem, garoto. Agora é a mesma cara. Assim. Meninas, não se esquecem, hein? Deixem seu like, deixem seu comentário. Se inscrevam no canal. Ajuda a fortalecer o conteúdo feminino aqui no canal. Se vida pra vocês! Isso mesmo! Se vida pra vocês! Vamos descer. Dá pra descer mais. Não, vai. Tira aqui. Vamos. Vamos. Contigo cá, vai. Vai. Vai, vai. Desce. Isso. Vamos. Mais dois, assim eu tiro. Vai. Vamos, mais dois. Vai. Aí, boa. Vamos tirar. Baixo. Vai. Vai, vai. 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 Vamos lá, vamos lá? Nossa, eu achei que ia ser melhor não ir Meu Deus O meu medo é não subir Porque de travar eu travo bem Eu gosto de fazer com uma cadência bem boa Mas é como você falou Se estiver muito pesado E se estiver sozinho acaba tendo uma lombar Então tem que ter esse apoio para as piernas Esse arranque principalmente Eu entro com meu dedinho Né? O meu medo é Eu acho que é melhor 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 Mas você é melhor Falando final O que é isso? Puxa! Bascularizada hein jovem? Você vê aí... Tá afinando a pele né? Tá afinando... Caraca... Você tomou algum pré-treino hoje? Tomei... Tomei... Sempre tomo Red Calça, eu gosto do Burn Que ele te dá uma boa força Mas não é aquela explosão tudo de uma vez Então você vê que até o final do treino você ainda tem energia Isso não tem como Fazer um treino desse sempre é treino Não dá Qual pré-treino você gosta, tá? Ah, eu gosto do Red Calça, mas hoje eu tomei o BCAA Energy É? Mas qual Red Calça você gosta? Eu gosto do Maçã Verde Mas é o Energy, o Burn ou o Testo? Menino, eu acho que é o Testo, sabe o que eu lembro O Testo mexe com o meu intestino Sério? Aí eu gosto de tomar o Burn Tata, eu tô falando com o Gui Eu gosto de tomar o Burn 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 Muito bom né? Eu gosto de tomar o Burn Ela não sabe brincar Meu Deus Você não quer sair da Miss Olimpia? Sim Sim Mas chega nesses treinos eu prefiro um pouquinho mais de carga Do que tanta repetição Mas ela sabe tirar até aqueles 2% que tá sobrando ainda Ela não é foda Isso Se e saw teeter totter Once I'd always outweigh These some dwellings that I got from my state Regrivelmente take all that I hurt today I'm terrified, it's earthquake and the murder rates I slither like serpentine You ain't shoot my certainty Tight turn, insecurities There's something to work for me Where's it lasting you? É Vamos cá Vai 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 É difícil também treinar e tem todo mundo olhando né? O pessoal tá gravando ali Aí tem outro gravando ali Tô Com licença Um É Um 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 Vai. Vai, vai. Vai mais. Solta o peso. Vai. Um. Dois. Vai mais. Vai, vai. Mesma coisa, tá, Karine? Falhou, solta o peso e continua. Descansou. Depois dos 15? Depois dos 15 ou 16? Eu tô rindo mais de desespero. Ele falou assim, vem na finalização do Car Bump. Eu falei, o que eu faço de Car Bump? Maçã, ou uva, ou abacaxi, ou morango, não sei o que. Eu falei, mas eu faço o que? Pico tudo e faço maçã de frutas? Não, escolhe uma e come uma fatia, ou 8 uvas, ou 10 morangos. Aí eu fiquei assim, ó. Beleza. E aí, cara, como é que foi? Diferente do que você tá acostumada? Foi puxado. Tipo, tava falando pra Ana, só de você mudar o estímulo do seu treino, já te tira totalmente daquela zona de conforto, de você já estar preparada pra tais exercícios. Tipo, então... Ainda mais isso que faz tempo que não fazia, né? Faz tempo que não fazia, né? Foi um estímulo diferente. É uma das repetições a mais que tira. Eu vou chamar a Ana pra ela em casa pra ajudar a subir esse calor. Não, sabe o que eu falei pra ela? Vai ter a vingança. Depois do Olimpia, ela vai ter que treinar em boa. Boa. Deixa a manhã que eu quero ajudar. Eu já sou mais, né? Mais galinha que você. Negativo. Olha esse corpão dela, gente. Não, não, não. Negativo das pernas do glúteo. Não tem, desculpa. Não. Não, não, não. Seu grupo de risco, não dá. Nem a pau. Sem falar que a Ana, ela tem sangue no olho. Ela já foi atleta. Então ela sabe como é que é. Não. Não. Tá sendo modesta. Muito tempo atrás. A Ana tem 50, Ana. 50, mas... Mentira. 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 Vou fazer 50 em dezembro. Meu Deus, eu dava tipo... Eu dava tipo, não, sério. Uns 30 e pouco. Ai, que alegria. Ganhei meu dia. Ganhei meu dia muito. A Ana é muita inspiração. Ai. Como mulher, como treinadora, como pessoa fantástica. Fala pra ela que esse elogismo vai livrar ela das reflexões a mais no próximo tempo. Por isso que eu jogo mais reflexões pra ela ainda. Porque eu amo muito. Exato. Né? Pra eu sempre que era o melhor dela. Por isso que eu exijo mais. Aham. Carinzinha, quem gostou desse vídeo? Quem gostou do vídeo dá um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Fortalece aí com a gente que a gente quer produzir bastante conteúdo pra vocês. É isso aí. Por mais que conteúdo seja menino. Fala aí, Fran. Carmelha. Treino. Não é a primeira vez que a gente treina junto, mas olha, sempre um prazer treinar com a Cacá porque ela tem esse sangue no olho também. É maravilhoso treinar com ela. Obrigada. Vou estar aqui torcendo por você. Obrigada. Para você representando lá na Olimpia, com certeza. Nós estaremos. Você com certeza vai ter um resultado excelente que você merece. Obrigada. Gente, não se esquece, hein? Torçam por mim lá na Olimpia. Quero representar da melhor maneira possível o Brasil, a integral médica e contamos com a torcida de vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.